Que mulherada podre! Que cheiro é isso? Que que é? Não tá gostando do cheiro, não? Hein? Não, é que... É que o quê? Você não caga, né? Licença toda. Você não caga, né? Quando você caga, você deixa assim no ar o cheirinho de perfume francês. Não é? Não, ela não caga, não. Você não caga, não, né? Faz cocô? É cocô? Não, é totozinho, gente. A nenenzinha faz totozinho. É, não caga, né? Não peida, né? Aliás, você quando peida tem assim... Um cheirinho de jazim, né? De Dolce & Gabbana, né? É isso assim? É esse o cheiro do seu peido? É assim? Não, não, não. É assim que você faz quando conquistar os homens? Chega perto do seu outro peido e ele abaixona, gatinha? É? Você é louca! Deixa eu sair daqui? Vai, vai mesmo! Vai cagar em outra freguesia, sacagona! Oh, moça! Ainda bem que você chegou. Você tá sentindo esse cheiro horroroso? Pois é, foi aquela menina lá, sabe? Do vestido de cobrinha, sabe? A cobra jararaca aquela menina. Pois é, dá um jeito aqui, passe um perfuminho e essa mulherada tá podre, viu? Deus me livre! Eu, hein? E aí? Ah! Tchau!